A modalidade de proteção veicular, isso é um outro assunto agora, tem crescido nos últimos anos em Santa Catarina. Mas corretores e advogados estão alertando para alguns riscos desse tipo de contratação. Quem tem um automóvel sabe que todo ano é preciso reservar uma quantia de dinheiro para fazer o seguro veicular. O serviço garante que consumidores fiquem descansados caso algum dano ou acidente aconteça. Mas nos últimos anos, a proteção veicular tem ganhado espaço. Quando o dono de um veículo opta pela proteção veicular através de uma cooperativa, ele assina um contrato de responsabilidade mútua e divide os riscos com os demais associados. E é aí que está o problema. Ele pode não ter a garantia de retorno do investimento do seu dinheiro, já que apenas o seguro veicular é regulamentado por órgãos do governo e também por leis de defesa do consumidor. É uma atividade regida pelo Ministério da Fazenda, por meio da Superintendência de Seguros Privados e do Conselho Nacional de Seguros Privados. E acredite, essa fiscalização é feita regularmente, mensalmente, as seguradoras encaminham relatórios. Para a ordem dos advogados do Brasil, a sociedade precisa estar atenta a esse tipo de serviço e se informar sobre como cada uma das modalidades realmente funciona. Ninguém tem realmente a exata certeza se aquele acidente vai cobrir, se aquela colisão, e se vai ter um fundo de reserva para cobrir esses acidentes, esses sinistros, quando no seguro obrigatoriamente tem. Os proprietários de veículos podem tirar dúvidas com corretores de seguro e seguradoras. Sempre procurar ver se esse corretor é habilitado pela SUSEP, por todos os ramos. E é fácil de conferir isso? Isso é só entrar no site da SUSEP que você vai ter informação lá na hora.